Olá, meu nome é Willis Caipim e vamos para mais uma análise de fundo imobiliário, que é o VBI Prime, Properties, sendo negociado a R$ 95,00. Bom, de começo, que já é de ju, é, que teve iniciativa aqui no Google, pelo menos, que deve significar que é um fundo novo em julho de 2020. Então, é difícil de analisar um fundo novo, eu não fico sócio de fundo novo, então, por esse motivo, eu já não ficaria sócio desse. A não ser que tivesse uma vantagem muito grande. Mas como é fundo novo, o valor patrimonial é R$ 96,00, está sendo negociado por R$ 96,00. Então, é negociado pelo mesmo valor que vários imóveis, os escritórios, no caso. Então, não teria uma vantagem de valor patrimonial, e o seu rendimento é de 0,5%, que também é um bom rendimento, nem tão bom, nem tão ruim, é um bom rendimento. Podia ser maior, podia ser 0,70. Mas como não tem histórico, na minha opinião, se torna arriscado. Eu prefiro algo histórico de 5 anos de pagamentos e etc. São dois ativos, o edifício Faria Lima, R$ 4.400,00, o Parque Tower, que é o outro edifício. Parece que eu não consegui achar as informações aqui. O edifício Faria Lima, no caso, deve ser esse edifício aqui, e o outro é o Parque Tower. Deixa eu ver se tem fotos. Então, deve ser essa torre. São dois prédios, então o valor patrimonial deve ser milhões, quase um bilhão. Então, podemos dizer que cada prédio custou meio bilhão, mais ou menos. Então, é um investimento muito alto, a possibilidade de ficar sócio num prédio muito alto. Tem até um cachorrinho ali. E ganhar dinheiro via aluguel, rendimento desses prédios. Então, que nem o Parque Tower. O edifício Faria Lima, R$ 4.400,00. Então, são belos prédios. Uma possibilidade da Bolsa de Valores, que é possível você ficar sócio num prédio desse aqui, desse porte. Meio bi. E o outro de meio bi também. Que é o outro prédio aqui. Parece que é esse aqui, né? É, ele é bem grande, tá de lateral aqui. E aqui, o outro lado. Chegar esse dividendo tá ótimo, né? Na minha opinião, o problema mesmo é histórico. Se não fosse isso, eu cogitaria ficar sócio também. Daqui a três anos, quem sabe? Podemos ver. Por enquanto, ele tá com ocupação física de 100%. Dando um rendimento interessante. E é um bom prédio, na minha opinião. Lembrando que esse vídeo não é uma acumulação de compra. Pelas minhas análises como opinião sobre a Bolsa de Valores. Se você quer investir, aprenda a investir. Tem meu curso, meu livro. Como se apresentar com ações, nas descrições. Muito obrigado e até a próxima análise.